A Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, versículo 12 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelo amigo. Vós sois meu amigo, se fizeres o que eu vos mando, já vos chamo servos. Pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu chamo-vos amigos, porque vós deis o conhecer. Tudo o que ouvi de meu Pai, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.